E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, antes de mais nada aqui, eu vou pedir que vocês curtam o nosso canal oficial e também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixando também o seu joinha e se inscrevendo agora mesmo se você ainda não é inscrito. E sem perder tempo, vamos direto para a notícia de hoje, que se encontra com moneliase oral, faz Zé Neto cancelar shows e vamos entender aqui que doença é essa que ele acabou pegando. Olha só, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, decidiu cancelar toda a sua agenda de shows após contrair moneliase oral, o problema causado pelo fungo candidíase da candida albicans, que é popularmente conhecido como sapinho, a infecção fúngica aparece normalmente com bebês e em pessoas com imunidade baixa, mas também pode ser causada por uso de corticoides, como foi o caso do sertanejo, que estamos sabendo aqui, né? Bom, Zé Neto, que precisou usar o medicamento recentemente para tratar o pulmão, que estava com o aspecto de vidro fosco, a expressão é usada para descrever a aparência de manchas no pulmão visível, na tomografia computadorizada. Segundo o cantor, esse problema no pulmão foi causado pelo uso de cigarro eletrônico. Segundo o comunicado da equipe do artista, a dupla ficará afastada dos palcos até dia 9 de janeiro. Até lá, Zé Neto fará repouso e seguirá em tratamento para moneliase oral. Tanto Zé Neto quanto Cristiano já estão em casa, não há necessidade de internação nesse caso. Segundo a testa médico particular de Zé Neto, o doutor Vandervan Antônio de Azevedo disse a nota. Olha aí, galerinha, você também ficou preocupado ou preocupada? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação de Zé Neto. Você torce por ele? Comentem! Deixe aí também o seu like para fortalecer o nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Obrigado pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês fazem. Obrigado do fundo do meu coração. Eu, vou falar para você, eu desse projeto, cara, eu conversei com o Cristiano, a gente... Eu sou muito, a gente estava meio com medo. Eu sei se todo mundo aqui sabe, mas eu sei que eu estou com problema no pulmão, estou tratando, estou tentando. Eu nem achei que eu ia conseguir, mas Deus é tão maravilhoso que, mais uma vez, eu acho que nós estamos aqui com a bala do projeto. Muito obrigado de coração. E, gente, com a graça de Deus, 2022 está chegando e vai ser o ano da vida.